Fala rapaziada, mano, bem-vindo a 2021, mano, esse é o primeiro vídeo desse ano, espero que venha muito por aí, muito, muito, muito Rapaziada, vai ter sorteio, tá, quando chegar a 1k, tá, eu só não vou liberar a foto agora nem nada agora Que essa semana eu tô meio enrolado, mano, acabou que eu me machuquei até E eu não tô podendo muito sair de casa, então vou tentar ajeitar esse vídeo aqui, porque ele fica o melhor possível E, mano, é isso, tamo junto, bora pro vídeo, mano, não se esquece de deixar seu like, se inscrever se você não for inscrito no canal, tá bom E compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, mano, já é? Pra ajudar a gente, mano Bora pro vídeo, que esse vídeo tá em 4k, mano, a partir desse ano eu espero que todos os vídeos sejam em 4k Se não me engano, acho que ainda falta um pra ser, sem ser em 4k, que vai ser um depois desse E o depois, mano, vão ser todos em 4k, espero que vocês gostem bastante da qualidade E é isso, rapaziada, tamo junto, bora pro vídeo, fui Para a mão, viado Tá focando? Era pra tu ter descido e ter rodado, filho Tu desce e roda, tu traz ela Para a mão, Paulo, para a mão, foda-se, vem puxando, vem puxando Vem puxando Vem puxando, filho Hoje é dia de chipa Quero ver se vai tricer aí mesmo, só porque eu queria hoje cruzar Para a mão e vem cruzando Trouxe, trouxe, trouxe na mão Puxa rápido agora, só um pouquinho Ó, pra não cair ali, aí pronto, tira ele pra ele, filho Tem como? Ih, enroscou Vai ser não, vai ser não Tira a linha aí, vai recado aqui Ai, vai cortar o cara aqui do lado Eu vi também Tipo, o cara tá lá embaixo, velho Se ele, ele, ele parece que o cara tá ali, ó Não dá nem pra ver Rapaziada, já parei um aqui, ó Dia de chipa, hoje, hoje pode, né? Hoje pode, hoje pode Hoje pode, hoje pode Olha tudo, tio É que eu tinha que fazer dele Já foi, já Quer botar aqui primeiro? Pô, vai pegar maluquinha Pega ele Porra, Zuzu, taca por cima dele, Zuzu Larga, Zuzu, larga, Zuzu Larga que tem T, Zuzu Ele levou o Zuzu? Levou o Zuzu? Levou o Zuzu Levou nada? Perdeu o peão dele Zuzu cortou, filho Cortou, cara Teve que afundar o peão ali, cara Ele cortou Perdeu o peão, hein Perdeu o peão dele, viu? Perdeu, pô Perdeu as caras Lenda ele aqui, ó Caralho Aí, porra, senta aí por baixo, aí Agora é horrível aqui, mano Ai Vai puxar, vai puxar a rua toda? Vai puxar você aqui de baixo Vai puxar ele, vai querer puxar, vai querer puxar Vai, estou gravando Ele vai botar aqui de queiminho, vai Ai Já foi, já foi, já foi, já foi Que pardal Tá parou não, pardal? O que que ele fez, maluco? Ela me cortou ainda Ela me cortou, me cortou Cortou Ai, só ele tá e me cortou ainda Vai, larga de novo Agora é final Larga no meu cabelo Larga no meu cabelo direito Ai Vai na cabeça dele, vai na cabeça dele Vai na cabeça, vai na cabeça Caraca Ó o peão, mano O peão tá horroroso, olha lá Tentei amar pra baixo, pô Para não Para não, vai, vai Cortou, cortou, cortou Corta outro Dá um recado aí Dá recado aí Qual é? Vou até outra aí, maluco Deixa ele abrir, pardal Ih, pardal O cara puxou tudo pra mão O cara puxou tudo pra mão Saiu tudo pra mão, filho Tu cortou o cara? Tu cortou o cara? Ele cortou o cara? Mas cadê o peão do cara? Mas tu cortou o cara, pardal? Fala o cara, tira ele, Paulo Tira o cara, tira ele, Paulo Tira o cara, tira ele, Paulo Já foi, já foi Tira ele, Paulo Meio da rua O cara puxou tudo pra mim, cara Eu tinha caminhar, gente Quer que, ó Tentei pra direita Dá teu peão, velho Eu tinha caminhar Não, caminhar Não, caminhar Ele tá 10 anos O cara puxou tudo pra mim O cara puxou tudo pra mim O cara puxou tudo pra mim Quer que, ó Falou, não É o estilo mesmo Quer que, ó Dá um recado aí agora, velho Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal